Olá, glamourosas e glamourosas que acompanham meu canal, tudo bom, gente? Vou começar um vlog hoje pra vocês do meu dia. Hoje é quinta-feira, tô indo no shopping agora resolver um assunto lá, vamos ver se eu consigo, se der tudo certo, depois eu falo pra vocês o que que é, e eu vou também, tenho que passar lá na Americanas, comprar um chocolate que a Beatriz vai ter a Mix Secreta amanhã, e aí vou passar lá pra pegar o chocolate dela e resolver isso daí, a gente vai dar uma volta também no shopping mostrando pra vocês, e aí eu vou resolver esse assunto lá, tô indo pra resolver, espero que dê tudo certo, e depois eu falo pra vocês o que que é, tá bom? Se você quiser saber o que que é que eu vou falar aqui no vlog, no final, se vai dar tudo certo, que vai dar, vamos cruzar os dedos, que vai dar tudo certo, eu venho e falo pra vocês, então, vamos lá. Chegamos aqui no shopping, vou resolver, tô falando pra vocês o que eu tinha que resolver, tô meio ansiosa, depois eu conto pra vocês o que é, o que eu vim resolver, gente, é isso, tá me dando ansiedade agora, mas vou lá ver se eu consigo resolver, depois eu conto pra vocês o que é. Eu tô nervosa, tá me dando ansiedade, tentei segurar até agora, mas, na hora que tá chegando, vamos lá. Bom, gente, olha que vista linda, essa planta aqui atrás de mim, adorei, já tirei algumas fotinhas aqui. Bom, gente, agora eu vou comer uma coisa, pra dar horário pra mim poder lá resolver o negócio com vocês, porque eu tinha que ter deixado agendado, eu não sabia que era pra agendar, então eu agendei agora. Sorte que ainda tinha horário pra hoje, então, é, pras quatro e meia, agora são duas e meia, então, gente, vai dar tempo da gente comer alguma coisa, dar uma dada, e depois eu volto pra me resolver o assunto, que eu já deixei agendado já, e é isso, aí depois eu mostro mais pra mim. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Poxa, gente, vocês viram que lindo, lindo, lindo e fico encantado com esse negócio de Natal, essas coisinhas de Natal, muito lindo, 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 lindo. Olha a casinha, Tia. Tia. Agora nós falamos de comer, até esqueci de gravar. E vim aqui no EFA, que eu preciso pegar mistura e tô aproveitando pra passar o tempo pra dar o horário de ir lá no negócio resolver, que ainda tá cedo. Então, vamos ouvir dar um andado aqui. Tchau. 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 Olha esse prato lindo, gente. Olha. Olha esse que lindo. Mas também, 22 reais um prato. 23 reais. Gente, olha que jarrona bonita. Precisando de uma que eu quebrei a minha. Tá 12,90. Só que eu gosto de jarra com tampa. De suco com tampa. Assim. Também é 12,90 essa com tampa. Só que essa é estreitinha. Aqui em cima. E é ruim de lavar. Gente, olha o terceiro. Aquele de bolinha. Aqui tem mais salve-seira. Preciso comprar a taxa. Estrofal da Beatriz. Comprar mais... Pra mim, um pulho aberto. Tudo aqui é muito bom. Nossa. Atenção. 20 reais. É. No clube extra, né? 30 reais. Esse terceiro é bom. Ele é bem macio. Olha que tinha farmácia aqui também. Eu não mudo meu peito. Ele serve meu peito. Isso aqui é a capa pra maluco. A capa. Não tem ideia. A capa que a gente faz não. Essas bolsas parecem de praia, né? Oi, Beatriz. Que lindo. Oi. Olha só. A capa que ele levanta a cabeça. Sorrinho. 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 Tô querendo com a mão. Você me tem. Pode. Tô querendo com a mão. Gente, que coisa mais linda. Por que tanto cachorro, né? Hã? Por que tanto cachorro? Tô querendo com a mão. 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 A outra mais bonita A de corta-venta, né? É Agora vai entrar essas estampas Assim Toda Quase igual a sassai Olha essa blusa aqui Nossa, olha essa blusa aqui da hora Nossa, eu gosto de brilho Agora entrei aqui na Le Biscuit Eu quase fico enlouquecendo nesse shopping Tanta coisa se vê pra comprar E você não ter dinheiro Pra isso Nossa, gente Frigideirona Olha só Nossa, é pui Grande Pesada Enorme R$ 5,00 R$ 5,00 Nossa, não tá carinho não Porque é muito grande Ué, essas aqui que são R$ 30,00 Olha só Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Gente, olha esse vasinho de planta, que bonitinho. Olha as ovelhinhas. Gente, agora eu estou aqui na Calunga. Olha esse caderno, eu estou precisando de um caderno desse, está R$ 22,70. Esse aqui é de 20 matérias, é desse mesmo que eu preciso. As agendas. Olha que bonitinho da Magali. Vamos comprar um planer para mim, gente. Um planer. Isso é um bloco de copas. Estamos aqui já na espera, onde eu falei para vocês que é vir resolver meu assunto. E assim, gente, só tem 100 pessoas na minha frente. Só 100. Então, a gente tem que sentar e se cuidar, gente. Vamos mostrar aqui só. O que eu tinha falado para vocês que é vir resolver conseguir. E agora sim, eu posso falar para vocês, vou só mostrar o que é, tá, gente? Eu não vou mostrar todos os dados, porque uma fotinha... Sim, gente, eu vim renovar minha habilitação e fui aprovada. Estou apta. É que eu não sabia, né, gente? Se ia dar certo ou não. Por isso que eu fiz um suspensezinho. Mas sim, já estou aqui com o formulário da DETRAN. Agora eu só tenho que ele pagar uma caixa. Que é, caixa para tudo quanto é lado, né, gente? Para mim, acho que terça-feira eu já venho pegar minha habilitação. Sim, estou habilitada. Agora eu sou uma pessoa abertada. Agora me segurem. Mas eu ainda tenho um pouco de medo de receio de sair com o carro. Mas eu vou dar uma treinada, fazer umas aulinhas. E sim, gente, vou voltar de... Era isso que eu queria falar para vocês. Mas eu guardei segredo porque eu preferi esperar dar certo, né? Então é isso. Era isso. Né, bem? Agora a mamãe está habilitada para a gente passear de carro. Bom, gente. Vou vir finalizar o vlog para vocês. Estou morrendo de sono. Estou com a cara toda inchada. Já abocou toda a maquiagem. Fiquei tirar essa maquiagem. E é isso, gente. Quem gostou do vlog, né? Do passeio de hoje no shopping. Deixa o meu like. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação. E é isso, gente. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.